Lula, o homem que mais combateu as injustiças no Brasil, é justamente o que está sofrendo a maior delas. O que estão fazendo com Lula é ilegal. O processo é uma farsa. Quem fala isso são os próprios juristas brasileiros. O caso do ex-presidente Lula é um processo cuja sentença era anunciada antes do seu próprio início. O processo começou com um equívoco muito grande e foi a condição coercitiva do presidente Lula. Foi um ato absolutamente desnecessário. Por uma condução processual inequivocamente parcial. Qual era a justificativa para que se fizesse aquela condução coercitiva que foi feita originalmente, de uma maneira espetaculosa e de uma maneira, inclusive, ao desamparo da legislação? No processo contra o presidente Lula, nós vimos algumas situações antijurídicas. Além de um processo injusto e de um processo sem provas, onde foi atribuído um bem imóvel ao ex-presidente Lula, que nunca teve a posse, nem muito menos a propriedade, onde ele foi condenado por um ato indeterminado, o que por si só configura motivo suficiente de nulidade e de qualquer invalidade da sentença. Lula foi condenado absolutamente sem provas. Não existe nenhuma prova que ele seja detentor da propriedade ou da posse do triplex. Ele foi condenado sem prova, o que é uma coisa que não é a primeira vez na história que acontece. O judiciário não é tão imparcial quanto nós gostaríamos que fosse. Infelizmente, ele tem o seu lado político também. Ele foi condenado sem prova, com base em presunções. Isso é medieval, isso não pode justificar uma sentença condenatória. O juiz, no momento em que ele resolve ser parte da acusação e dando declarações públicas, como se acusador fosse, ele perde a sua imparcialidade. Por que que este processo interessa tanto ser julgado de forma rápida, celere, em razão de outros que entraram antes no poder judiciário e não o foram? Essa é uma questão que precisa ser respondida. Mas não foi só isso, né? Também a gente viu, durante o interrogatório do presidente Lula, o seu direito de autodefesa, no final, sendo claramente cerceado o juiz Moro impedindo de falar o que ele tinha direito de falar. Nem o mais comprometido anti-Lula é capaz de negar esse tipo de parcialidade. Nenhuma das regras básicas do direito penal e do direito processual penal, sem falar dos princípios constitucionais, penais e processuais, penais, estão sendo respeitados. Não houve, digamos assim, a menor procura pela justiça. Eu acho que isso nem entrou em pauta. O que entrou em pauta foi a condenação do Lula, que era o desejo dele. Agredindo a democracia brasileira, os seus valores básicos, os seus princípios e, acima de tudo, na sua forma de se desenvolver, o que é grave. Quando eu perdo o patamar civilizatório desta garantia constitucional de direitos e garantias fundamentais, isso não atinge só um adversário. Isso se estenderá, como a história tem mostrado, a todos os outros. A condenação do presidente Lula não tem outro sentido se não tirá-lo do pleito eleitoral. Lula é condenado para não voltar a ser presidente da república. Basta de injustiça. Lula é inocente. Eu sei como é que eu vou passar para a história. Sabe? Eu não sei como é que eles vão passar. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. Não sei. O herói não é o cara que enforcou o tiradente. Foi enforcado que virou herói.